Muito bem senhoras e senhores, chegamos aonde eu queria chegar Não foi tão alto assim que a gente chegou a dudar, a gente não tá com gás Não tá dando, mas esse foi o máximo que a gente conseguiu Esse é o bisuque Ah, quem sabe amanhã a gente já possa o dia inteiro Não sei se tá dando pra ouvir, porque tá muito vento Tá É isso meu povo Carol, tá com frio? Tá vento? Tá um vento animal aqui, não sei se não vai escutar nada Mas tem tempo Eu sou Diego Ortega e esse é mais um tomando um escão de Kilt Esse é um especial de Tomando Chá com a Rainha Então, fica por isso por hoje Um abraço Tchau 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 Tchau